E a outra questão é, bom, você falando da questão do Ocidente, o que ocorre por aqui, a questão da transfobia, da homofobia, da misoginia, a questão do racismo é algo muito presente aqui no Ocidente. Se isso também está presente nas culturas africanas, lá na África, uma vez que você estuda muito esses povos, e como que é essa questão lá, ou se lá se tem uma outra tonalidade. Bom, talvez, respondendo, a gente pode chegar até na gênese de todos esses males, dessas exclusões que se tem por aqui. Talvez a gente pode chegar nessa gênese. Com relação ao continente africano e todas as formas de opressão que você citou, a gente precisa fazer um... Traçar um olhar para o continente africano dentro das lógicas atuais. Eu estudo filosofia africana antiga, mas, apesar disso, eu entendo que, quando a gente vai olhar para o continente africano pós-colonização, pós o contato desse homem ocidental, a gente vai ter imbricado dentro das culturas africanas muitas das práticas que não eram originadas desses povos. Eram práticas que foram originadas de seus colonizadores e que ainda estão enrustidas dentro das sociedades africanas até hoje. Mas, quando a gente fala de antes do século XV, quando a gente vai falar de antes da colonização, de quando a gente vai falar de antiguidade na África, a gente não vai ter um encontro de alguns costumes... Perdão. A gente não vai encontrar alguns costumes que remotavam os povos ocidentais. Como, por exemplo, existe uma socióloga nigeriana chamada Oyeron Kiyoemi, que tem um livro chamado A Invenção das Mulheres, que vai falar como era o comportamento e a análise filosófica social da mulher antes do século XV, antes dos ingleses chegarem na Yorubalândia, e como era essa questão de mulheridade que pregava o Ocidente, e como as mulheres na Yorubalândia estavam em um lugar que, para o Ocidente, não era um lugar pregado para as mulheres. E é que essa construção de gênero, baseada naquilo que o olho vê, é uma construção ocidental de generificação das coisas. Na África Antiga, não funcionava dessa forma. E a Oyeron, que ela vai descrevendo, que as mulheres estavam à frente dos mercados, as mulheres eram grandes mercadoras e ainda são. Se você for à África hoje, se você for pesquisar sobre o continente africano, você vai ver diversas mulheres no mercado. Ou seja, que monopolizavam os negócios, na África, não eram os homens, eram as mulheres. E aí a gente vai vendo a dicotomia de comportamento pregada pelo Ocidente e exercida pelos povos africanos antes desse contato na colonização, porque a colonização traz consigo suas mazelas. Infelizmente, o povo ocidental é um povo que prega suas verdades como únicas. E é o único povo da Terra que impôs a toda a Terra a sua forma de viver e de pensar. Mas, certamente, na África Antiga, nós não encontrávamos certas práticas, como, por exemplo, a generificação a partir do que o olho vê. Daí a gente já pode questionar de onde vem, por exemplo, a noção de homem e mulher que conhecemos. E logo, a transfobia. Mas, ouvindo aí a grandeza da sua resposta, até tranquilizou um pouco a minha consciência, depois eu pensei, rapaz, será que a minha pergunta não foi ingênua sobre toda essa segunda questão, né? Mas eu vi que não. Você trouxe... Caramba! De fato, não existia. Então, aquilo que eu pensei, procede. Os ocidentais são os responsáveis por tais práticas. Não. São. Eles são responsáveis por muitas das práticas, né? Até o Cristo, né? Até o Cristo eles ocidentalizaram, né? Um judeu... Sim. Extremamente branquecido. Por que o judeu daquele jeito? Na localidade que o Cristo vivia, que o Jesus vivia, ele jamais poderia ser branco de olhos azuis. Ele provavelmente era um homem negro. Sim. Sem dúvida alguma. Pois é, até nisso. Sobre o Ocidente, a sua forma de colonizar, que interpela, né? Vamos falar de forma educada, né? Que coloca as culturas alheias debaixo do seu bolso, né? É a referência do George James, O Legado Rubado. É um livro muito importante. Eu deixo a indicação. E o George James, ele vai falar justamente como o Ocidente se usurpa de outras culturas, né? Trazendo esse retrato embranquecido de outros elementos que não eram da cultura de Ocidente, sim de outros povos, né? E ele vai falar sobre esse legado, né? Dos povos negros, dos povos africanos, que foi roubado pelos ocidentais, né? E fazendo uma caminhada depois do George James e trazendo exemplos na prática, basta só a gente olhar, né? A gente vai nos museus, nos museus, sei lá, você vai num museu lá fora, no Brooklyn Museu, você vai nos museus britânicos, você tem pedaços de paredes inteiras do antigo Egito. Pedaços de paredes inteiras, estelas que pesavam toneladas. Os caras colocaram no navio e levaram na cara dura. Isso tudo pertence ao governo do Caibos, pertence ao povo africano, né? O Egito tem um dos maiores espólios roubados pelo Ocidente, assim, e de uma forma lavadíssima, sabe? Lavadíssima. Os caras não têm vergonha, né? Tipo, qual foi o respeito que o cara que descobriu a... Me fugiu o nome da cabeça do arqueólogo agora, que descobriu a tumba do Tutankhamon teve a deslacrar o descanso final do cara, né? Os egípcios têm uma cultura mortuária, os queméticos têm uma cultura mortuária muito potente. Que respeito esse Ocidente teve de roubar estelas funerárias, sabe? Espirando de são túmulos. Existe toda uma cultura de um povo dentro daqueles signos, daqueles símbolos, que não é respeitada pelo Ocidente, que é simplesmente retirada, saqueada, dos seus locais de origem, sem nenhum tipo de... de satisfação aos povos africanos aos quais pertencem, né? O Egito não é uma terra sem lei, esse patrimônio é todo do Cairo, né? A gente tem aí uma luta travada, assim, do governo do Cairo com outros locais do mundo para restituir posse das coisas que foram retiradas do Egito. Gente, às vezes o Ocidente é tão vulgar que trata a África como um grande espólio. Eu vou tirar a minha metade aqui, você tira... A Inglaterra tira a sua metade, a França tira a sua metade, a Bélgica tira a sua metade. Gente, tamanha a desumanização desses povos e o desrespeito pela cultura desses povos, e tudo isso tem base na filosofia, né? Tudo isso tem base nessa separação, na quebra do mitos e do logos, né? Que desumanizou, nesse momento, os povos africanos. Foi a quebra do mitos e do logos que disse, epa, os povos africanos não pensam racionalmente como nós aqui, então não são capazes de produzir filosofia. Um povo que não é capaz de produzir filosofia é mais fácil de escravizar, é mais fácil de dominar, né? Tudo isso foram estratégias de dominação, do mundo ocidental branco para espoliar e explorar a África, não só a África territorial, mas a África enquanto nação, enquanto povo, né? Fez parte do espólio da África, os milhões e milhões de africanos levados em situação de escravização para outros continentes, para ser base econômica e força de trabalho para todas essas diásporas, inclusive aqui no Brasil e nas Américas, como diz o Abdias, para ser a grande roda de força de trabalho. E quando abolida essa escravidão, esse povo, que foi a grande força econômica de trabalho dessas diásporas, foi jogado na rua, foi retirado dos postos de trabalho, especialmente aqui no Brasil, pela imigração europeia, né? E aí com as leis da vadiagem, com as leis que proibiam o homem negro de estar na rua, foi instituída a violência policial, a violência criminal, estrutural contra o negro. Mas tudo isso é um grande... É o Ocidente fazendo a África um grande espólio, né? Não só da cultura, da filosofia, da religião, mas também como da mão de obra, dos milhões e milhões de pessoas negras, escravizadas, que vieram para as diásporas. Sim, sim. É dessa perspectiva da racionalização, nasce até aquela ideia de que o... Até mesmo aquela questão da alma, né? Sim. E até tem uma vertente teológica, tem até uma vertente teológica que depende que eles são amaldiçoados, né? Sim. E daí... Sim, e é assim. Isso justifica... Tudo isso não passa de racismo, né? Sim. Tudo isso é o racismo escancarado, né? Todas essas teorias, né? Que têm base... Primeiro que essas teorias, todas elas, têm base em costumes e em ciências cunhadas pelos brancos, né? Ou pelo menos pela distorção das ciências que surgiram no Kemet, no antigo Kemet, e que foram revisitadas pelos brancos. Por exemplo, a gente já é de amplo conhecimento que os povos Kemeticos eram evoluídos em ciência, em filosofia, em biologia, em matemática, em astronomia, né? Mas essas ciências, em alguns momentos, para ser bastante educado, foi revisitada pelos gregos, né? E trazida para o Ocidente de outra... com outras formas, né? E aí, o homem branco se utiliza dessas ciências que foi criada e cunhadas por eles, né? Que foi aí... deturpada por eles para poder criminalizar e destituir de humanidade tudo aquilo que não é parecido com eles, né? A doutora Francis Cress Welsen vai falar, no seu livro, né? Os Papéis de Isis, né? Que os caras fizeram isso com medo de desaparecer da Terra, porque eles são minoria. Se você pegar os povos não brancos e você pegar os povos brancos ocidentais, você vai ver que eles são uma minoria na Terra. E aí, a gente está falando só dos povos negros, a gente está falando de povos não brancos, então, a gente está falando dos amarelos, a gente está falando dos povos vermelhos, a gente está falando dos povos ameríndios, a gente está falando dos povos indianos, a gente está falando de todos esses povos. Os brancos, eles são minoria na Terra. E é daí, para a doutora Frances Creswell, sim, que vem a supremacia branca, né? É uma tentativa de não desaparecer da terra. E aí a gente vê todo esse roubo, não tem outra palavra. Tem outra palavra para falar. A gente tenta ser educado, rebuscado, mas não tem outra palavra para falar. É roubo. A gente vê todo esse roubo ancestral da cultura, das noções de mundo, hoje na modernidade, das noções de mundo do povo negro, né? E a gente vai ter aí o ambientalismo, como, por exemplo, uma dessas noções de mundo dos povos não brancos, né? Que foi levada na mão grande agora pelos ocidentais, né? Com essa questão da natureza em ruínas, né? Que é esse conceito pífio, raso de sustentabilidade, que já eram noções antigas nos mundos dos povos não brancos, né? E a gente vê toda essa usurpação, né? E vê que eles são uma minoria, né? Então, segundo a doutora Frances Creswell, sim, eles precisavam arranjar alguma forma de continuar existindo nessa terra, ou de estar ocupando a cadeira de privilégio. Foram fortes o bastante, né? Ou seja, um grupo minoritário conseguiram praticamente dominar o mundo, ao menos a parte de cá, uma parte do mundo, né? Onde ainda eram minorias, né? Em relação a... E continua sendo hoje, né? Onde é que nasce toda essa força, né? Se é a questão do pensamento, se é a questão da religionalização do povo, né? A religião também, se ajuda a religião própria do Ocidente, né? João Lucas, agradeço muito que a sua participação em meu canal, você abrilhantou esse espaço, trazendo ideias esclarecedoras aqui, referente a essa temática do pan-africanismo e outros assuntos relacionados a esse tema. Muito obrigado pela sua participação. Gratidão, gratidão. E para você que nos acompanhou até aqui, caso tenha se esquecido, deixe seu like nesse vídeo, comentário, perguntas, inquietações, o seu comentário poderá gerar objeto de uma nova discussão. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.